O papo hoje é com aquelas mulheres mais maduras que já chegaram até a menopausa. Você é daquelas que acha que só porque está nessa etapa da vida os riscos de câncer de mama são praticamente inexistentes? Pois isso é mito, viu? Eu nem vou me estender no assunto porque a gente vai conversar com a médica mastologista Joana Barros que vai explicar os riscos de se pensar dessa maneira. Verdade, gente, isso é mito. Na verdade, a idade tem dois fatores de risco mais importantes para o câncer de mama. Primeiro é ser mulher e segundo é estar viva e estar envelhecendo. Então a idade é um fator de risco importante e o número de casos de câncer de mama aumenta entre os 50 e os 70 anos. É a faixa etária em que mais ocorre câncer de mama. A gente sabe que antes dessa faixa etária também pode acontecer, tem havido uma mudança e a gente tem presenciado na nossa rotina um número enorme de mulheres abaixo de 40 e às vezes até abaixo de 30 anos. É mais raro, mas pode acontecer. E acima dos 70 anos, sim, temos pacientes com 80, com 90 anos com câncer de mama. Então, gente, a vigilância é fundamental. O exame mais importante para se realizar a partir dos 40 anos é a mamografia. Muitas vezes vai ser necessário também um complemento com a ultrassonografia. A avaliação com o profissional, seja um ginecologista ou mastologista, é fundamental. E isso deve ser feito anualmente. Nada de ficar dois anos, três anos. Nesse momento que nós estamos agora, estamos enfrentando um momento delicado porque muita gente não realizou os exames em 2019, quer dizer, realizou em 2019, não realizou em 2020 nem em 2021. E isso tem acarretado um atraso nos diagnósticos. E certamente a gente vai colher as consequências desse atraso durante muitos anos ainda porque vamos ter mais mulheres morrendo. Vamos ter que nos dedicar a um resgate dessas mulheres que estão perdidas por aí. E precisamos organizar muito melhor a nossa forma de abordagem e de tratamento dessas mulheres. Legenda Adriana Zanotto